Olha o Vasco, essa sobra, o passe no meio, dominou, Felipe Bastos girou, pegou muito embaixo, a bola subiu. Caindo pela esquerda, leva a jogada pelo meio, olha o Kim, abriu espaço, tentou bater, um chute perigoso, ouviu o desvio, é escanteio. Abriu espaço, o Kim foi levando para o meio da área, é forte, usou o corpo, conseguiu ainda a finalização, reveja, Renato Silva ainda tocou nessa bola que subiu. Um pouquinho o Edinho comenta, olha a abertura, Alexandro tem a chance, gol, Alexandro. Numa troca de passes rápida do Vasco, Alexandro só tocou, tirando do goleiro. Veja a saída errada mais uma vez do Náutico, Éder Luiz, e de chapa com o lado do pé, tirando do Gedeão, Alexandro, para fazer o primeiro gol da partida. Um para o Vasco, zero para o Náutico, ficou no chão Eli Carlos, Alexandro para o Juninho, se livrou da marcação, chegou na cara do gol, tem a chance. Bateu para fora o Juninho. Chegou em velocidade e dominou, mas na perna esquerda ficou reclamando o Náutico por essa dividida do Alexandro com Eli Carlos. O passe do Alexandro de primeira, dominou, já chegou tirando da marcação, Juninho caprichosamente na rede pelo lado de fora. Para o Lúcio. Martinez, tem espaço até para bater, riscou de longe, a bola foi para fora. Confirma o resultado do esporte sobre o Palmeiras. O esporte com Felipe Azevedo fez 2 a 1, vai vencendo o Palmeiras por 2 a 1. Aí o Felipe, ficou de frente, dá até para bater, riscou na perna esquerda. Gol! Laço de Felipe! Vai dando espaço, ele vai levando, ninguém chega, ele bate. E soltou uma bomba, sem chances para o Gedeão. Gedeão foi comemorar lá com a torcida, mostra o escudo do Vasco. Olha, ele cai a jogada pelo meio, leva vantagem no drible, e aí ninguém chega. Ele olhou, arrumou e soltou a bomba, um canudo, sem chances para o Gedeão. 2 para o Vasco, 0 para o Náutico. Olha o Alexandro. Dessa vez tem condições, o Diego Souza chegou, bateu o rasteiro, Gedeão. Olha o Martinez tentando não arrumar a sobra, abriu espaço para bater o desvio, a bola vai para fora. Tinha muita gente à frente do Fernando Pras, para a sorte dele, a bola desviou e foi para fora. É o Renato Silva quem sai na cobertura. Olha o Lúcio, consegue fazer o cruzamento para o meio. Reiner, Fernando Pras, espalmou. Vai chegando o Náutico. E teve a oportunidade. Olha o cruzamento do Lúcio nas costas da marcação. Espalmou o Fernando Pras, chegou com perigo, Náutico. No belo cabeceio do Reiner. É outro Náutico nesse segundo tempo, Edinho. Passamento é para o Diego Souza. Ainda o Diego Souza, prendeu, esperando chegar alguém na área. Vai chegando o Juninho, dominou, tem a chance. Gol! Juninho! Ele aponta o Diego Souza, porque o Diego Souza estava sozinho. Dominou, esperou e botou no pé para a festa do torcedor em São Januário. Que lançamento do Alexandro. Veja, o Diego Souza já chega olhando, porque não tinha ninguém. O Éder Luiz bem aberto. Aí o Juninho chega com toda a categoria. Olha o Juninho, chegou novamente dentro da área. E perdeu o Juninho, mais uma vez apareceu de trás. Faltou espaço para a finalização. A marcação chegou junto ali com ele. O corta-luz do Alexandro, hein? Ele tinha que acelerar um pouquinho mais. Pro Lúcio, olhou para a área. Dentro do cruzamento, não saiu o Fernando Pras. Olha o Souza, bateu de primeira. Quem chega? Martinez, dominou, abriu na perna esquerda. Gol! Martinez! Que tranquilidade, o torcedor do Náutico. Faz a festa. A perna boa é a esquerda. Ele se livrou e bateu o cruzado sem chances para o Fernando Pras. Diminui, diminui. O Náutico em São Januário. Olha a jogada pelo meio do Fagner. Antecipou bem o Eli Carlos. A abertura é para o Felipe. Tocou de primeira para o meio. Gol! Alexandro, com aplausos de Cristóvão Mordes. Foi comemorar com o banco de reservas. O Cristóvão aproveita para conversar com Juninho. Jogada do Felipe. O torcedor do Vasco faz a festa mais uma vez. Estava livre, mas de primeira tocou o Felipe. Chegou por trás da marcação. Condição legal do Alexandro. Amplia o Vasco em São Januário. Levou a jogada por meio. Tem a chance. Bateu para fora. O Juninho fez a jogada abrindo pelo lado direito. Abriu o caminho para o Fagner, que soltou a bomba. Veja aí. Ela fez a curva, acompanhou a saída. Ela tocou na rede, pelo lado de fora. Olha a saída errada. A bola sobra com o Araújo. Chegou na cara do gol. Tem a chance. Bateu. Desvio. Vai para fora. Demorou demais para finalizar o Araújo. Deu tempo para a recuperação do Rodolfo. O Renato Silva tentou o passe. A bola espirrou. Veja aí. Voltou o Rodolfo. Se atirou na bola. Aqui o William Barber. Busca espaço pelo lado esquerdo. Chegou na cara do gol. Gideão. Saiu e fechou muito bem o ângulo. William Barber é a característica dele. Colocou velocidade. Foi para cima. Bateu mesmo que prensado. Saiu bem o Gideão. Olha a enfiada de bola para o Araújo. Tem condições. Aí o Fernando Pras. Aí o Araújo. Gol. O Araújo. O torcedor do Timbu gostou. O Rainer caiu, levantou, brigou pela bola e deu um passe para o Araújo. Que dessa vez caprichou, hein? Conquistando a terceira vitória consecutiva. O Vasco chegando a nove pontos. Quando apita, Wilson Luiz Seneme termina em São Januário. Quatro para o Vasco. Dois para o Náutico.